A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perdoar seria uma condição para se ter paz. Perdoar. A palavra perdoar, per, é percorrer, é o caminho. É uma expressão que vem de Roma, que significa você vai para algum lugar. É um hífen, todas as palavras que tem o per, percorrer, então seria um caminho. Então o perdão, no caso, seria um processo de doação. Um processo de doação. Mas nós vamos raciocinar hoje que o perdão ao próximo, que nós vamos ler depois, aquela conversa de Simão Pedro com Jesus. Jesus, mestre, lembra? Quantas vezes eu devo perdoar as ofensas que cometem contra mim? Aí Jesus, ah, em verdade, em verdade, eu vos digo, tem que perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete. Aí a gente até poderia pensar que multiplicando setenta vezes sete daria quatrocentos e noventa, seriam quatrocentas e noventa vezes, mas aí não é a mensagem, não é o ponto. E por que falamos desse perdão? Porque o perdão externo, ele só pode ser efetivado quando há um perdão interno. Quando começamos a entender que tudo é reflexo de nós, o que somos na rua é reflexo de o que cultivamos em nós. No movimento espírita, a gente está ainda engatinhando nesses conceitos que a Joana de Ângeles trouxe, que tem tantos agora palestrantes, psicólogos, trazendo para nós entendermos o que está acontecendo realmente no mundo. Tanto se fala em paz, e será que as pessoas sentem a paz? Tanto se prega, tanto se lê. E cadê o sentir e o viver? Cadê colocar na prática o que se está falando, o que se está lendo? Então, o Alírio Serqueira, quem conhece os livros dele, do Mato Grosso, ele tem um triângulo. Na maioria dos livros ele coloca muito essa didática. No topo, saber, para cá, para vocês que estão aí, é o sentir, no triângulo, e aqui é o viver. Ou seria vivenciar. Então, nós temos que, na verdade, entre o saber e o sentir, nós temos que decidir que queremos sentir. Nós temos que decidir, porque é um cultivo. E quem vai cultivar isso? Onde se cultiva? Quem vai cultivar sou eu e cultivo dentro de mim. Então, o auto-perdão é essencial para que você perdoar o teu pai, tua mãe, teu namorado, teu marido, teu filho, teu amigo, teu vizinho. Isso para a gente não vai entrar o teu abusador, talvez. Perdoar as pessoas que te abandonaram, uma pessoa que te maltratou no orfanato. O auto-perdão é o processo para perdoar, como já falei. E o auto-amor, nós vamos entender essas duas coisas. Eu tenho que saber mexer aqui nisso. E aí, eu ia trazer uma luzinha, mas, na verdade, a bateria da minha luzinha não está funcionando aí, não. Vocês conseguem ler? Será? Olha, todos nós oramos o Pai Nosso. Umas pessoas chamam de Padre Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido. Uau! Então, nós estamos pedindo para Deus nos perdoar. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. É um modelo de oração e tem até no Evangelho, na parte de preces, tem análise completa dessa oração. Então, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. Aí, também, no Evangelho, lembra daquele caso de um devedor? São dois devedores. Um devedor deve 500 denários, né? E o Senhor já está querendo pegar toda a propriedade dele. Ele implora, creme, clemência. O Senhor perdoa. Aí, um que devia para ele 5 denários, ele não perdoa, ele manda para a prisão. É isso. Ele pediu para ser perdoada, mas ele não fez. Então, olha aqui, só para a gente... Eu sempre digo que palestra, a gente só esquenta quando está terminando. É um problema, porque a gente começa e sabemos que as energias, as pessoas... Então, a gente só realmente pega a coisa e já... Terminou, Márcia, só falta 5 minutos. Aí, o negócio fica... Mas vamos aqui. Para esquentar o carro velho, que está com gasolina adulterada. Olha lá! O sacrifício maior e o sacrifício mais agradável a Deus. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, né? Se, portanto, for de depor vossa ferenda ao altar, vos lembrar-lhes de que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós. Deixai a vossa dávida junto ao altar e, em diante, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 24. Isso também diz muito, né? Antes de tu horários, sempre temos que fazer um exame que eu fiz, quem me magoou. Então, vamos continuar no tema. A palestrante, ela é meio assim. Ela tem dois... Ela conversa com as pessoas e depois volta para o tema. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, olha o que nós já falamos. Quantas vezes? Até sete vezes. Não, digo-vos até sete. Não te digo que é até sete, mas setenta vezes sete. Quem perdoa sinceramente, fala sem condições. Olha aí. Complicado, né? E ouvida a falta no mais íntimo do coração. Aqui, ninguém está falando no mais íntimo da memória, do cérebro. Está falando no coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil. E a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz clarificando o caminho das almas. Por que eu enfatizei, ouvida, isso aqui é Emmanuel? No coração. Aqui, todo mundo é espírita. Todo mundo acredita em reencarnação. Todo mundo já estudou o Beabá, que é... Nós somos um espírito de passagem na carne. Entre o espírito e o corpo tem o intermediário, que é o perispírito. O corpo emite energia como o espírito emite energia. Se, quando nós reencarnamos, há antes de dizer que reencarnamos. Quando nós encarnamos pela primeira vez, nascemos simples e ignorantes. Deus é misericordioso, justo e bom. Deus é a justiça em todos os graus. Deus é amor em todos os graus. Deus é infinita bondade. Ele não comete e não dá privilégio a ninguém. Todos somos iguais. Somos hoje resultados das nossas escolhas. Então, quando nascemos simples e ignorantes, uns, como diz o Evangelho, do Livro dos Espíritos, uns, desde o início, optaram pelo bem. E outros, desde o início, se envolveram com coisas que não eram do bem. Opção, porque sabemos que o mal não é criação de Deus. Sabemos que o mal é criação do homem. Não concordam? Todo mundo concorda. Então, o que acontece com a memória do coração de uma mágoa de um trauma? Estamos vendo hoje no mundo, digamos, Ah, eu tenho uma historinha, acabei de me lembrar de uma historinha, para irmos lá, para a gente esquentar os motores. Era um espírita no Rio de Janeiro, e que era espírita há um bom tempo. Eu acredito que até frequentava a reunião mediúnica. Essa é uma história de um terceiro que estava dando uma palestra, que eu, por um acaso, estava nessa palestra. E ele contou essa história. Mas eu achei essa história impressionante, e nunca saiu de mim essa história, porque foi recente, na verdade. Eu acho que foi no passado que eu escutei. E que era um espírita, não frequentador, ele era trabalhador, casado, e tinha tido uma filha. E a filha era neném. Não conseguia ficar no colo dele, porque ela chorava. Saía do colo dele, parava de chorar. Usando espaço. Dois, três, quatro. E aí, um dia, ele muito arrasado, sempre achando no primeiro ano, no segundo ano, que iria melhorar a situação com a garotinha. Não, piorou. A garotinha sentia raiva, talvez até ódio do pai. E ele acabou pedindo ajuda no centro que ele frequentava. E veio mensagens da reunião mediúnica. E ele tentou fazer coisas que mudassem. Ele começou a conversar com ela, ele tentou fazer coisas, ele tentou agradar ela, ele tentou fazer coisas para a mãe, que agradasse a garotinha. Ele tentou ser melhor. Ele tentou muito para a garotinha se aproximar dele. Ela nunca chamou ele de pai até os cinco anos. Nunca. E mal chamava ele pelo nome. Ela não se aproximava dela. Ela tinha aversão ao pai. Está aí, resumindo. Ela tinha aversão ao pai. Aí ele, um dia, teve um insight, ou sonhou, além das mensagens que vieram na reunião mediúnica, e vem toda uma teoria, não vem? Você tem que mudar. Aí, olha aí, ele mudando. Mudando sem mudar o sentimento. O que aconteceu? Ele entendeu que mesmo que ele não se lembrasse, que mesmo que a lembrança do fato do que ele tinha feito para a filha não vinha, dessa forma, ele teria que mudar de dentro para fora, para a garotinha confiar nele. Não é o que Jesus nos pede o tempo inteiro? Que temos que ser verdadeiros? Que o espiritismo veio para nos trazer o cristianismo redivivo em espírito e em verdade? Que não adianta dizer Senhor, Senhor, colocar a tua oferenda, se tu não o sentires? O que aconteceu com este Senhor, pai desta menina? Ele realmente passava horas dizendo para ela eu te amo, eu não sou mais aquele, me perdoa, me desculpa, confia em mim. Uau! Ele não tem os dados do fato, ele tem as emoções da filha mostrando que algo ele fez que foi grave. Alguém tem dúvida? Então, olha o que acontece. O que acontece é que a memória do coração ela não vem com a memória do cognitivo. Então, nós reencarnamos e fazemos muito lixo emocional. Muitos de nós não entendem por que agimos dessa forma. Porque não está no racional. Deus não é misericordioso, justo e bom. Você já imaginou além de você trazer um núcleo no subconsciente, ali embaixo no curão, no inconsciente, talvez até no consciente, mas que você vive em denial, na negação, você não quer ver o teu lado, sombra. Aí você, além de trazer essas emoções, dá pra fazer a memória. Uau! Débora, me desculpa, eu mandei queimar você e sua família. Por isso que eu estou aqui no Ceará. Então, eu estou aqui me redimindo. Já imaginou que eu estou vendo que eu queimei a família, que eu estou sentindo uma auxílio de mar pra nós. Então, nós temos que decodificar quem nós somos. Na verdade, não é nem o que os outros estão fazendo pra nós. É nós que não queremos nada. Nós não queremos ter trabalho. outro dia eu escutei uma palestra do Rossandro, eu falei isso até outro dia, e ele contando que um amigo dele, que é endocrinologista, recebe pacientes que diz, quero emagrecer. Uau! Que massa! Mas eu realmente quero emagrecer, mas sem fazer dieta. Me dá um remédio. Uau! Seria ótimo, né? Eu quero evoluir. Eu quero ser caridosa, mas não quero ter trabalho. e a vida não é assim. Não é assim. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e como tal não exige reconhecimento de qualquer natureza. portanto, quando alguém perdoa, não deve mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida. Olha o impropósito. Total falta de... Uau! Tu estás tendo aí um momento em que você se colocou de uma forma humilde, te coloca de uma forma humilde com um behavior arrogante, com um comportamento arrogante, já não combinou também. Então, nós vamos, como a Débora disse antes, nós vamos aqui sair compreendendo. Eu espero. Espero que a palestrância consiga. Essa aqui ficou muito pequenina. não perdoar a si mesmo é julgar-se em passílio de erros, agora entrando realmente. Quem aqui acha que não erra? A gente já seria internado, né? Quem aqui já é evoluído? Não estou nem falando espírito puro. Nós estamos no planeta de provas e expiação. Todos nós somos passíveis de erros. E muito pelo contrário, achar que não erra é arrogância, é orgulho, é pretensão. E por aí vai. Personalismo, vaidade, olha aí. Então, se julgar impassível de erros. E o grave, quando a gente se julga impassível de erros e a gente erra, a gente se maltrata. Olha aí, fizer-te besteira e não merece. Culpa. Culpa. Ou não ter humildade para assumi-los. Outra coisa, vale a pena ressaltar e eu acho que hoje no movimento espírita, isso tem que ser enfatizado em todas as palestras. Eu posso estar até falando, mas a figura mais importante para mim sou eu, a minha reforma, não a de vocês. Eu não sou a causadora de alguma mudança em vocês. Como vocês, não vou mudar ninguém. O ser humano muda quando ele escolhe mudar. O que nós podemos fazer é mostrar algo melhor. ou num livro, uau, como eu vou mostrar com a garganta? Não. A fórmula que eu aprendi no Evangelho está me deixando mais leve. Eu estou, eu continuo errando, mas eu me perdoo e continuo andando, porque nós vivemos num planeta de prova e expiação. E no movimento espírita tem muita ponta dedo uns nos outros, julgar uns aos outros. Já estamos errando. Casa de ferreiro, espeto de pau. Deveríamos ser o primeiro a trabalhar o não julgamento, né? Mas isso parece uma coisa meio impossível de ser feito. Então, é se negar a aprender sua lição. Então, aquele que não reconhece o seu erro não quer aprender, não é humilde. E se colocar como vítima de si mesmo para esconder o orgulho e a covardia em assumir sua responsabilidade diante do fato. Infantilidade. Tu coloca os teus problemas embaixo do tapete. Ainda sai com a cara mais lavada, não queres reconhecer teu erro. Quantas pessoas tem assim? Não vamos entrar, nós estamos numa casa espírita, mas eu teria vontade, realmente, de analisar quantos políticos, né? Dá vontade, não dá? Ou eles são atores, mas não vamos entrar nesse assunto. por outro lado, auto-perdão também não significa uma postura condescendente, uma vez que aí, mais uma vez, não se assume a responsabilidade, criando-se uma desculpa para não encará-la. Alguém já ouviu falar em desculpismo? Alguém já ouviu falar que, uau, eu sou do jeito que eu sou porque eu fui criada desse jeito. eu sou assim porque eu nasci em Salvador, aí eu sou baiana, eu sou assim porque eu não tive nem pai nem mãe, eu sou assim porque eu tive duas mães. Olha aí, o ser humano, tudo ele vai criar. Eu sou assim porque eu soube que a mamãe tentou me abortar quando eu era neném. A mim, quando eu estava no útero. Eu sou assim porque eu soube que eu sou a reencarnação do nobre francês. Então, fica difícil, né? Porque eu fui nobre naquela vida passada. e a desculpa que não acaba mais. E aí, a gente também entende que somos, às vezes, infantis intelectualmente, somos infantis moralmente, mas aquele que já entrou numa casa espírita e ele escutou, o que é que lembra vocês? Ele escutou que o bom espírita é aquele que luta para domar sua armar tendência. O espiritismo não diz que o bom espírito é aquele que já domou. Nós estamos, outro dia eu disse, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma canoa. Eu digo canoa, por quê? Bora imaginar que seis pessoas numa canoa. Quem já andou de canoa sabe que tu não pode te mexer muito se tu está na frente. Tu também não pode te mexer muito se tu está na frente. E tu também não pode te mexer muito se tu está no meio. Olha aí o intercâmbio, olha aí o companheirismo, olha aí o time. Precisamos um dos outros. Estamos vivendo no século XXI. O auto-perdão, eu diria que numa visão ecológica seria até despoluidor da psicosfera. Eu me perdoo, eu me sinto melhor, eu estou emitindo menos pensamentos ruins, de rancor, de mágoa, de ressentimento. Porque na hora que eu me perdoo, eu vou conseguir perdoar a Maria, o João, a Cecília, a Margarida. E vou perdoar a vida. Porque as coisas que não aconteceram para mim, uau, naquela hora, eu tinha 18 anos, eu não sabia o que eu sei hoje, eu tenho que entender por que eu estou com raiva daqui do meu passado, por que eu não supero o meu passado, por que eu não olho para frente com uma visão proativa, que eu vou fazer um futuro melhor já que eu não posso mudar. O Emmanuel não fala isso, o Chico não fala isso. Todos têm o dever de perdoar, buscando não reincindir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constrigentes do remorso. essa palavra remorso está em todos os livros do André Luiz, em todas as obsessões, em todas as culpas tóxicas, e às vezes por 500 anos, são histórias e mais histórias, a gente não tem mais desculpa, porque a gente sabe. seja qual for a gravidade do ato infeliz, é impossível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é impossível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. seja qual for a gravidade, Deus no Deus e esperança para ter solução para tudo. Aquele que matou 20, aquele que matou 100, vocês conhecem uma história que eu acho que deve estar no livro do Filomeno, eu não estou lembrada aqui, olha, talvez seja daquele livro do Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, em que ele fala dos médiuns que faliram, e que tem um hospital na Pato Espiritual, Boa Esperança, que o doutor Euripides Barçadufo criou, e esse hospital tem muitos médiuns, muitos espíritas que, aí ele conta o caso de um que fez coisas na vida pretérita, e a única, eu diria, não é missão, vamos dizer, o único dever que ele veio, consencial, era que ele viria médium e que iria entrar na doutrina e que teria que duas vezes na semana, uma hora no estudo, outra hora na reunião mediúnica, se doar, porque ele viria paralítico, e ele, não, você não precisa vir paralítico, você não precisa vir cego, muitas vezes, você pode vir uma pessoa que vá ajudar muitos da esfera dos encarnados e dos desencarnados, aí ele veio, um bom profissional, muito ocupado, largou o dever que ele tinha com o espiritismo, o que aconteceu foi parar nesse hospital, vou esperando, com o que? Com a culpa, com o remorso, e acumulou, digamos que ele acumulou, porque vocês estudam muito aqui, a gente está sempre estudando reencarnação, reencarnação chave, reencarnação preparatória, reencarnação expiatória, são tantas as reencarnações, então, sempre, recobrando o bom humor e a alegria de viver, você não conhece um rapaz que tem um vídeo que circula na internet há alguns anos, ele não tem nem braço e nem perna? E ele é alegre? Sim. Né? Aí tu diz, uau, ah, mas ele é espírito evoluído, será? Será? Todos nós temos o livre-arbítrio, quer dizer, então, que a gente já vai falando, por isso, que Maria de Madalena nós vamos voltar a ela. Uau, então Maria de Madalena conheceu Jesus, uns dizem que ela já conhecia Jesus, como se Jesus era a primeira vez que ele vinha no planeta. Ele conhece ela porque ele conhece todos nós, vocês saberem disso? Não há uma ovelha que Jesus não conheça, ele não é o bom pastor e uma ovelha que se saia do rebanho ele vai atrás, ele vai atrás. está tudo no evangelho. Então, olha aqui, em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior, inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz. O nosso algoz, como eu fui algoz, temos que quebrar o círculo vicioso e tem que começar em nós. quando falamos em reencarnação, quando a gente contou a história ali do pai que a filha, ou, mexendo o microfone, que a filha não se dava bem, eu vou dizer para vocês, quando ele começou com isso, esse é o final da história. Tive um dia que ele voltando para casa, ele abre a porta, a filha, papai, papai, e pula no colo, dele. Foi o dia mais feliz da vida dele. Ele conquistou um coração que ele deve ter magoado. Interessa o que ele fez na vida passada? Não interessa. Não interessa. Não. Então, daqui, meu pau expõe. Nós vamos falar. Nós, tem uma passagem aqui rapidinho que é como se nós estivéssemos no intervalo para colocar outro material. O apóstolo Paulo, ele tem duas ou mais, não sei, no... tem muitas... Vocês ouviram falar no livro dos médiuns o espírito Erasto é da falange de Paulo. E no evangelho, no final do capítulo 15, fora da caridade de nossa salvação, lembra que tem a mensagem necessidade da caridade segundo São Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens, mas no finalzinho desse capítulo, no último item, ele vem explicando, ele está com uma instrução nos espíritos, fora da caridade de nossa salvação. por que eu vou enfatizar isso no intervalo entre o auto-perdão e o auto-amor? Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, não, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela, a doutrina espírita, vos faz melhor os cristãos. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro Espírita e o verdadeiro Cristão são uma só e a mesma coisa. dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860, em que o Espírita, o verdadeiro Espírito, o verdadeiro Cristão é a mesma coisa. A gente já leu isso no capítulo Seja Perfeito, quando vem o que é o homem de bem e o que é o bom Espírita. Então, agora, o auto-amor. A fatalidade da vida é alcançar a harmonia plena mediante o equilíbrio do amor a si mesmo ao próximo e a Deus. O mandamento maior amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e a teu próximo como a si mesmo. Jesus disse eu não vim destruir a lei. Não é verdade? O Pentateuco Espírita começou com o livro dos Espíritos, 1857. O livro dos Espíritos teve uma missão de trazer a filosofia, mas se você prestar atenção, todos os outros livros estão em germe no livro dos Espíritos. porque tem a parte da lei morais, tem a parte da justiça e no final do livro dos Espíritos tem aquele capítulo de amor, de justiça e caridade. Que essa é a lei maior. Justiça, amor e caridade. Cada um, às vezes, um fala de amor, justiça e caridade, outros falam de justiça, amor e caridade. Amar a teu Deus, como seria isso? É só uma retórica? É só uma fala? Ou será que eu vou amar a Deus quando eu amar a mim mesmo e amar ao próximo? Não é? Então, quando eu amo a mim mesmo, eu já tomei o caminho de amar a Deus. Então, eu estou amando a Deus quando eu estou me amando. Porque, quando eu amo o meu corpo no sentido de cuidar dele, não de exacerbação da vaidade, a mídia hoje, a sociedade, como diz a Joana, ela usa o termo odierna, a sociedade atual, ela se preocupa muito hoje o mundo com a venda. É um comércio, o mundo hoje é um comércio. Ele pode ser um comércio consciente, inconsciente, as pessoas todas estão se vendendo de alguma forma. Vendendo um verbo, vendendo uma ideia, vendendo um programa de computador, vendendo um computador, vendendo uma revista, vendendo, vendendo, vendendo. E sem querer, às vezes, o adolescente lhe pega essa coisa do marketing, o que é roda. Aí você diria, isso é auto-amor? Querer ser igual a todo mundo? Podia que entendermos que sermos iguais nos sentidos dos deveres e direitos, mas sermos diferentes como alma, como caminho individual, o meu caminho não é igual o da Tereza. o meu caminho não é igual o da minha irmã. Porque nós nascemos simples e ignorantes e talvez, quando eu estava ali, no início das minhas reencarnações, as minhas opções foram esluxas, as minhas opções foram de desajuste moral, as minhas opções foram de auto-flagelo. E a minha irmã, talvez não, desde o início, mãe, boa filha, boa irmã, boa tia, boa, 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 então cada um, nós vamos entender que não há amor a Deus sem amar. Como eu vou me amar? O que é o auto-amor? Alguém arrisca? Auto-amor é caminhar para Deus. Tu lembra daquela passagem? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu lhe vos aliviarei. Todos nós que buscamos com sinceridade o alívio, a gente vai encontrar amando a si mesmo ao próximo e a Deus. O alívio moral, ele só acontece quando nós somos bons. e bom não é o divertimento, não é a gargalhada. Ser bom é ser generoso, ser bom é perdoar, ser bom é gostar de viver. Coisa muito simples. Ser bom não tem nada a ver com tu dares muitas coisas materiais. Lembra daquela passagem? Daquele que era muito rico, está no evangelho. eu tinha até marcado mas estou vendo que o tempo se esvai, a gente só esquenta na segunda parte. Que um era com condições e dava muito e o outro não tinha condições e dava pouco. Aí veio já na vida espiritual para o peso, quem foi que deu mais? Era óbvio que para os olhos da carne aquele que era muito rico ele deu muito mais. Aí está ali um senhor pesando e diz irmão você deu daquilo que lhe sobrava. Então aos olhos de Deus tem muito mérito mas isso não se chama caridade. Chamou aquele que tinha pouco e disse uau a sua sacola é muito pesada porque você deu daquilo que iria lhe faltar. você deu pelo sentimento de compaixão já que eu tenho alguma coisa eu vou dividir o que eu tenho não significa que seja material. A maior carência como diz Madre Teresa de Calcutá é a falta de amor e quando eu digo falta de amor não significa que seja um miserável na rua. é o teu filho adolescente num quarto é a tua avó num asilo é o teu irmão que tu nunca ligaste é o teu parente ontem eu estive com uma amiga que ela disse que a irmã dela não liga pra ela as duas moram aqui na América aí eu fico o que eu posso fazer? porque eu disse para ela procura a tua irmã ela não gosta de mim é complicado porque ela em tese seria a que tem que fazer a aproximação porque ela é espírita mas a gente não pode cobrar dos outros é a nossa consciência auto amor é caminhar para Deus Alírio Serqueira em vários livros no Saúde Espiritual nesse outro aqui que é modelos de liderança e trabalho ele fala que tem três etapas para sermos felizes querer ser aprendiz da mansidão querer ser aprendiz do evangelho querer ser aprendiz da bondade que vai te dar paz esse querer tem que ser real essa é a virtude condição primeira fase a virtude meio para chegar na virtude absoluta que seria a felicidade espiritual que um dia teremos ela precisa da virtude meio a virtude meio é tu trabalhares pelo teu aprimoramento persistência disciplina paciência tolerância indulgência misericórdia uau aí vamos pegar para si mesmo primeiro eu tenho que ter paciência comigo o auto amor é aquilo que você se coloca no mundo como sendo teu próprio filho como sendo teu próprio tutor como você agora é teu pai agora você é tua mãe agora você é o teu buru para tirar o teu Cristo de dentro em potência teu Cristo interior a felicidade pode ser cultivada hoje você quer ser aprendiz dessa felicidade você quer a virtude condição para ir com a virtude meio galgar um dia ser feliz realmente e amar a Deus sobre todas as coisas e tu vai te ver te amando e tu vai te ver amando o próximo não tem caminho se não tiver trabalho o cultivo pega uma planta tu não tem que cultivar ela regala a Débora aqui que é psicóloga e quem for terapeuta quem trabalha quem estiver escutando aqui o vídeo quando a pessoa está quando a pessoa está em situação de que não compreendeu o que seria a terapia uma das coisas que se recomenda compra uma plantinha compra uma plantinha e rega ela todo dia aí a pessoa às vezes não teve a disciplina de regar aí ela esquece um dia então no início da terapia você diz vem cá como ela ficou quando você não regou ela murcha murcha uau tem situações que a pessoa realmente não teve trabalha muito olha aí ela está muito envolvida com outras coisas que a planta secou isso é uma metáfora para nós né então é a minha autoestima tem muito a ver com o amor mas é óbvio que tem mas nunca confundamos o que é autoestima com amor próprio eu me lembro imagina escutando histórias do meu pai que falava né dos antepassados dele a voz não sei o que que tudo era honra e o amor próprio se te batem na escola tu tens que bater igual ou pior porque tu tens o nome da tua família você nunca ouviu falar dessas coisas? antes e meses né muito que você se falarem que você fala igual autoestima não tem nada a ver com isso autoestima é eu de repente tá nos vamos dizer tá numa praia agora eu tenho condições materiais eu tenho um bom emprego eu tenho uma conta bancária eu tenho meu apartamento próprio eu tenho isso eu tenho aquilo eu tenho aquilo e me sinto um lixo isso é a baixa autoestima e o inverso é verdadeiro eu posso ser um mendigo com uma boa autoestima porque eu não tenho raiva de ser mendigo eu não tenho eu não quero imitar ninguém é uma opção minha porque eu eu pessoalmente eu sirvo comida pra homeless em Nova York há muitos anos e vejo que tem muitos que optaram e estão muito bem porque eles querem liberdade em alto grau de liberdade eles querem fazer o que eles querem no sentido que eles não querem eles não estão nem aí pra sociedade é uma opção de vida e aquela pessoa que tem tudo material porque a sociedade cobra cobra a era do botox a era da malhação desenfreada em momento algum eu sou contra essas coisas tudo na vida é equilíbrio tudo em exagero já vira neurose vira problemas psicológicos então a coisa é complica conexão conexão com o ego começar a se conhecer como a gente vai entender o auto amor sem se conhecer pergunta 919 não é? lembra? Sócrates lembra? só 919 do livro dos espíritos eu não vou ler não porque o tempo está qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal um sábio da antiguidade vos disse conhece-te a ti mesmo e aí continua Santo Agostinho explicando como se conhecer existe auto perdão sem se autoconhecer? não porque como eu vou pedir desculpa para uma pessoa como eu vou pedir desculpa para mim mesmo se eu não sei nem se eu fiz algo errado se eu não sei nem se eu estou me maltratando me perdoem também as pessoas que também estariam na internet estão ou vão estar às vezes a obesidade às vezes a drogadição às vezes o trabalho o fanatismo de trabalho o fanatismo por ganhar dinheiro está escondendo muitas dores e você nem as conhece porque nós temos dores escondidas nós temos dores que nós não negamos a ver o ego se defende então a conexão com o ego saudável é você realmente virar sua mãe e seu pai tem processos terapêuticos que fazem nós visualizarmos e até nós podemos fazer isso com a gente ai eu vou me imaginar agora que eu estou nascendo que o meu nascimento foi lindo e você vai reprogramando existe ai a neurolinguística existe meditações existe visualizações terapêuticas se você acha que a tua infância foi muito difícil se você foi realmente abusado maltratado esquecido tem situações realmente horríveis patológicas dos pais que se a gente souber a gente sabe de histórias tem ai em São Paulo no hospital espírita André Luiz que são histórias às vezes horrorosas que crianças passaram por situações horrorosas então olha mergulho dentro de nós mesmos porque eu sou assim tomar responsabilidade não se achar vítima estudar as emoções como eu posso ter indulgência comigo se eu não me conhecer se eu não estudar a mim mesmo eu vou dar um exemplo que eu dei até terça-feira passada na época do processo político no Brasil sem entrar em detalhes no dia muitas pessoas que eu conheci estavam muito felizes com a coisa que estava acontecendo outros estavam muito decepcionados com o nível o nível sociocultural psicológico dos representantes do povo e outros estavam realmente em estado de raiva ódio e por um acaso eu tenho uma pessoa que eu amo muito que estava do outro lado e eu comecei a deixar para fora o ego que eu queria impor a minha visão queria impor queria impor queria impor até que começamos a falar eu para minha sobrinha minha sobrinha para mim coisas que depois de cinco minutos eu não acreditei que eu tinha falado uma sobrinha que tinha acabado de nascer quando eu peguei ela com horas de nascido e a minha irmã fez uma cesariana e que eu amo de paixão que no momento está grávida então eu amo ela ela sabe o amor e eu não consegui dormir eu me senti muito mal eu parecia que estava com uma dor no peito lembra no livro São e Inferno de Allan Kardec que diz que todo processo vem arrependimento expiação e reparação numa pequena versão dessa eu me arrependi eu expiei com a dor e como eu vou reparar eu escrevi para minha sobrinha depois liguei e depois fui para Belém que eu sou paraíso e graças a Deus você entendeu o arrependimento é o momento que a ficha cai a expiação é quando você não consegue viver com aquilo e a reparação pode se dar de várias formas as pazes um papo infelizmente no caso do livro Céu e Inferno que aparecem os exemplos no final do livro das experiências das pessoas muitos deixaram só para outra vida para reparar muitos deixaram para muitas outras vidas para expiar situações compulsoriamente então a gente não vai entrar nesse caso o que eu quero dizer é que no momento que eu me arrependi no momento que eu espiei no momento que eu efetivei pedindo desculpa e dizendo para minha sobrinha que o meu melhor eu não tinha feito que o meu melhor é sempre entender que eu não posso julgar que eu não posso mudar as pessoas que ela tem um livre-arbítrio e que eu tenho que amar ela independente das opções dela e tenho que amar e ainda tenho que ficar feliz se as opções delas está fazendo ela feliz isso é auto-amor porque a Márcia não ia ficar saudável por cinco dias com aquela culpa que eu estava sentindo e esta culpa que era de um nível consciente ok é mais fácil né só que nós carregamos espiritualmente culpas da falta de perdão milenares às vezes e aí nós pedimos para ser autista nós pedimos para trazer certos problemas neurológicos outros psicológicos outros isso são muitos problemas e cada um na sua esfera muitas vezes estão na esfera do perispírito que podem ser tratados outros estão no corpo outros estão na alma e no que você não vai conseguir diagnosticar mas aí tem remédios homeopáticos tem florais aí você procura a medicina holística você vê a diferença quando a coisa é no corpo é mais fácil você ir para a leopatia quando a coisa é no perispírito talvez uma meditação um tratamento espiritual mas quando a coisa é profunda na alma pânicos síndromes e por aí vai situações gravíssimas de medo fobias pessoas que não saem do quarto por anos aqueles que são acumuladores coisas graves né e por isso que eu trouxe esse slide daqui do corpo do duplo etérico do perispírito aqui o corpo mental e o espírito porque nós fizemos uma palestra sobre doença sobre saúde espiritual então esse esse slide é muito importante para esse tema mas o que é que tem a ver também com o alto perdão e com o alto amor quando nós não perdoamos nós desequilibramos toda a nossa estrutura perispiritual e quando carregamos uma mágoa por 20 30 anos ela se transforma em doenças no corpo o doutor Deepak Chopra quando exercia a profissão aqui em Nova York ele dizia que 80% dos pacientes dele problemas de coração na cardiologia não tinham perdoado ele guardava muita raiva e é o chakra olha aqui é o chakra do amor é o chakra em que é a ligação entre os chakras chakras mais ligados à vida material e os chakras ligados à vida espiritual então se você está aqui olha a conexão existe um fato concreto uma pessoa te magou uma pessoa fez alguma coisa para você é concreto não é real mas você espiritualmente tem a opção de isso não vai me perturbar o fato existe mais uma vez uma coisa é o material outra coisa é o teu livre arbítrio porque Jesus disse se te baterem numa face entrega outra face da face do amor não a da raiva perdoa 70 vezes 7 entende que nenhum aqui encarnado ou desencarnado é perfeito Jesus disse quando aquele mancebo aproximou dele bom mestre o que eu tenho que fazer para alcançar o reino dos céus ele foi logo dizendo bom quem te disse que eu sou bom bom sou Deus que está nos céus e nós temos a presunção que ninguém vai nos maltratar que ninguém vai nos xingar Jesus foi crucificado Jesus foi defamado até hoje tem falanges no plano espiritual que trabalham com o anticristo que nós não vamos entrar nisso também a finalidade divina do espiritismo é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem temos que crescer para o auto amor porque este tema auto perdão auto amor e o amor de Deus na verdade quem ama ela a pessoa que se ama no sentido que se aproxima de Deus ela começa a sentir o auto amor e ela começa a sentir o auto perdão aqui fazendo a caridade de me escutar sem demagogia todos vocês vêm aqui porque vocês querem o melhor para vocês vocês já entenderam que vir aqui é a melhor parte estamos no verão e também para os internautas que estiveram escutando vão escutar é verão e a praia é tentadora entendo e gosto muito do mar mas eu digo a verdadeira felicidade é a da alma o verão é fulgaz se um dia tiveres verão na tua alma tu nunca sentirás o inverno tu nunca terás árvores sem folhas porque tu terás a água da vida aquela água que Jesus prometeu para a mulher samaritana então vê como nós ainda estamos com o mamão e com Deus nós não podemos ter dois senhores outro dia conversando sobre nossas duas caras a cara Marta e a cara Maria a melhor parte e aquela parte que ainda está só preocupado com o cobertor eu não quero passar mal nesta vida materialmente quantas angústias em quem mora na Park Avenue no Rio de Janeiro na Vieira Soto quantas pessoas que estão no maior luxo e estão angustiadas porque 30% da população do mundo hoje está em depressão esses são números como eu diria factuais está na Organização Mundial de Saúde 30% está em depressão a depressão eu cheguei a ler aquilo nem sei a depressão porque temos que terminar o tempo se esvai a depressão é uma realidade quantos no mundo hoje viciados em remédio para dormir quantos no mundo agora se drogando neste momento e eles acham que estão se drogando porque é cool é legal se drogar não não é legal se drogar e não é cool achar que é cool porque se drogar é ficar num estado alucinógeno fugindo da realidade e tem bad news para as pessoas que se drogam amanhã quando elas estiverem numa cama em estados graves quem vai ficar com eles no hospital não é nenhum colega daquele momento de droga é a pessoa que mais maltratou ou a mãe ou o pai ou a tia ou a avó que talvez ele até roubou para comprar droga isso é baixa autoestima porque a autoestima é eu querer estar bem para poder até ajudar os meus familiares para me sentir bem mesmo estando com dor de barriga autoestima é quando você pode estar gripado pode estar pode ser HIV positivo uau eu estou HIV mas eu não sou eu sou espírito eterno eu sou centelha de luz eu mereço ser feliz Joana de Angeles diz és filho de Deus és destinado a todas as dádivas de Deus vamos buscar esse olhar eu mereço meu próprio perdão eu não fiz por maldade quando alguém me joga na cara que eu amaguei eu me ajoelho me inspiro que eu peço perdão eu não me sinto diminuída porque eu tenho boa autoestima o amor não é incompatível a humildade muito pelo contrário quanto mais humilde o mais tu ama e não significa tu massacrares o teu corpo outro dia alguém falou o que seriam novos cristãos hoje no cristianismo redivivo hoje que o mundo está em turbulência o cristão ele não precisa se jogar no circo para ser comido a leões não precisa mais da fogueira para queimar o corpo ele tem que queimar as más tendências ele tem que domar os seus vícios ele tem que domar o personalismo a vaidade exacerbada temos que ter compaixão daquele que usou do Cristo para aparecer porque como disse Paulo quanto mais ele cresce mais eu desapareço porque agora eu vivo o Cristo em mim as marcas do Cristo estão em mim e cada exemplo do evangelho Pedro coisa mais linda Jesus perguntou para ele três vezes tu me amas a paciência das minhas ovelhas tu me amas cuida das minhas ovelhas aquele que ama não significa que não terá sucesso profissional porque as vezes ele é desprendido desse sucesso por isso que o sucesso vem temos que nos desprender desse eu eu por mim para mim para mim só para mim que infantilidade não é verdade o teu sucesso as vezes significa o sucesso da tua mãe do teu pai olha que lindo dos teus avós que tudo fizeram para que você estudasse propósito objetivo na vida que objetivo eu tenho eu quero ser feliz eu quero estar em Deus porque Deus está em mim João quando eu estou em Deus Deus é amor quando eu estou no amor Deus está em mim quando eu amo eu tenho Deus olha aí vamos entender essas coisas autoconfiança fé é proatividade responsabilidade nós não viemos aqui para brincar e mais uma coisa o espírito ele veio com dever consciencial está na consciência que nós viemos para ajudar ao próximo e ajudar a nós e a verdadeira ajuda a nós é o que vai ajudar o próximo porque eu não ajudo o próximo falando com o cérebro eu ajudo o próximo com o exemplo isso eu só consigo o exemplo fazendo e fazer não é aparentar fazer é querer fazer é cultivar fazer pegamos no início Maria de Magdala para encerrar lembre Maria de Magdala está no Lucas e ela não ficou se sentindo culpada de ter feito coisas que ela fez ela deve ter decidido eu vou me apropriar da minha própria vida vou buscar a felicidade conhece e vai atrás de Jesus na casa de Simão lembra tem o fariseu ela chega vai direto aos pés de Jesus a minha vida é valiosa ela deve ter dito eu quero melhor para mim eu não quero mais ficar nessa vida eu quero mudar mestre o que eu posso fazer ela chorava ela chorava desesperada e Jesus diz Maria Maria teus pecados estão perdoados minha vida é valiosa eu tenho que ser eu mesma mas buscando melhor em mim eu vou aprender crescer mudar com total chance de ser feliz Maria sai acreditando que ela pode mudar Maria vira seguidora de Jesus não foi aceita lembra que tem várias passagens e para quem primeiro Jesus apareceu para Maria de Magdal aquela que era pecadora aquela que se vocês quiserem saber detalhes tem narração de Humberto de Campos no livro Boa Nova né Jesus veio Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue de modo algum andará em trevas pelo contrário terá luz terá luz necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos conscientes de que é todo bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem da nossa própria alma olha como uma coisa está ligada a outra amar ao próximo como a si mesmo e a Deus é uma equação quem lembra da matemática x mais y igual a z z é igual a x mais y z menos x é igual a y z menos y é igual a x entendam está tudo entre não existe uma coisa sem a outra e eu só amo o meu próximo quando eu comecei a amar a mim amando a mim no sentido real é amar a Deus amar a Deus é querer o melhor para mim quando eu quero o melhor para mim eu quero o melhor para todo mundo quem é mãe quem é tia quem é avó quem é mãe é notiva o amor é a força irradiante que vence as distonias da violência vigente no primarismo humano gerador das subpersonalidades isso é tema da Débora que é psicóloga por quê? vamos fazer da vida um arco-íris vem a tempestade muda o tempo às vezes vem a escuridão mas vem a beleza da esperança eu quero entrar no caminho da esperança eu quero entrar no caminho do perdão vou conseguir? tem dias que sim tem dias que não vou ficar agora enlouquecida porque não consegui? não eu vou dizer para mim mesmo março e amanhã é outro dia amanhã tu consegues a cada dia basta o seu mal a cada dia basta o seu mal não turbe o vosso coração que Jesus nos abençoe e que se auto-perdoar é ter uma visão que somos filhos de Deus e que todos nós somos ovelhas ninguém é perfeito se pisarem no teu pé amanhã vamos duvar não responder não revidar não é para mascarar uma raiva não é nada disso é para acolher a raiva é para cultivar a mansidão e o amor tu acolhes a raiva e tu te tornas uma pessoa consciente de quem tu és não mais irresponsável sobre tuas falhas se eu falo muito eu tenho que ser consciente que tem momentos que eu vou ter que calar se eu já consegui eu acredito que não posso vocês vão poder perguntar para mim e a família com certeza vão dizer que não então cada um de nós temos que ser os construtores do amanhã construindo quem eu só posso responder por mim eu tenho que construir uma marcia melhor hoje do que eu fui ontem e ter esperança fé e ambição de que amanhã eu vou ser melhor mas é passe de mágica não é muito trabalho não é os açoites que passou Pedro não é a chicotada que passou Paulo não é as fogueiras que passou falando Kardec é agora o fogo do amor que nós temos obrigação no século XXI com essas crises que estamos passando é mostrar a outra face do carinho do amor da mansidão muito obrigado que Jesus esteja conosco obrigado 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 obrigado